Fala guerreiros, Faleza Nara, começando mais um vídeo novo aqui no canal E hoje mais vídeo que é visualizado com vocês No vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês Uma situação que me mandaram lá no meu Instagram Situação essa rapaziada, bem normal Entre aspas aí, lógico né Que acontece aí dentro do quartel, tanto na seleção geral Quanto agora na seleção complementar Inclusive, muitos de vocês Que estão na seleção complementar É quase certeza aí que vocês já se depararam Com essa situação, sendo você Cometendo um erro ou vendo os outros cagar O pau né, cometendo esse erro aí E você aprendendo com o erro deles, beleza? Inclusive, deixem nos comentários aí se você já viu Essa situação acontecer, beleza? Então, presta atenção no Bizu Falar aí sobre a situação do guerreiro que estava me pagando o Bizu lá no Instagram Eu estava lá, trocando ideia com ele Ele me falando sobre a seleção complementar Falou que a primeira vez que ele foi, todo mundo foi Muitos guerreiros pediram para ir embora Para ser dispensado, levantaram a mão lá Disseram que não era voluntário, que não queria servir E foram dispensados a segunda vez Alguns guerreiros foram dispensados pela inspeção de saúde Foi diminuindo cada vez mais E a terceira vez, que foi essa semana Que ele foi, tinha um guerreiro lá Que estava meio alterado, meio ignorante Segundo o perfil que ele me falou E o que foi que esse guerreiro fez? Simplesmente, ele chamou o sargento de qualquer maneira O sargento lá, que estava lá Ele chamou o sargento como se estivesse chamando cachorro Até assobiar, ele assobiou E aí, sargento? Gritou, né? E aí, sargento? E aí, meu amigo, já sabe o que aconteceu, né? O sargento veio, deu uma mijada nele Deu uma mijada em todo mundo O esporro em geral E esse guerreiro aí, que era meio alterado Acabou sendo dispensado Segundo ele, me falando Ele foi dispensado por conta desse vacilo aí Desse vacilo aí, né? Que aconteceu por essa ignorância Então, a moral do vídeo de hoje, rapaziada Vai ser isso, mano, beleza? Rapaziada, presta atenção Você aí, cara, que está indo para o quartel Mano, primeiramente, não é porque você está vendo um camarada lá dentro Fardado, trabalhando, sendo militar Dentro do quartel Que esse cara tem que ser 100% humilde Tem que ser bonzinho Tem que ser educadinho Tem que passar a mão na cabeça por todo mundo ali Não, cara, não é assim, beleza? Isso é em todos os lugares, beleza? Em todas as empresas, em todos os lugares Ser humano é assim, rapaziada Tem um bom profissional e o profissional ruim Tem a pessoa boa, tem a pessoa má Tem a pessoa que tem uma boa índole Tem a pessoa que quer foder com todo mundo Tem a pessoa que quer o seu bem Tem a pessoa que quer o seu mal Isso é em tudo na nossa vida, beleza? Então, não é porque o camarada está lá Que está fardado Que ele vai ser bonzinho Vai passar a mão na cabeça, beleza? Vai saber também quem é esse militar Vai saber se ele já não amanheceu com os ovos virados Já estava cheio de problema Um capitão, um coronel Já estava apertando ele ali Já estava com uma missão atrasada Tinha que dar o pronto de alguma missão Sei lá, cara Vai saber se ele estava com algum problema pessoal Então, não tem como saber também Mas você, cara Que é conscrita aí Você tem que ter noção Que um militar que está fardado dentro do quartel lá Ou fora do quartel também Você simplesmente não pode chegar E falar de qualquer maneira, cara Tenha conduta Tenha educação Se você não aprendeu isso dentro de casa Você vai aprender agora dentro do quartel Até ser preso, né? Você vai ser preso Para você aprender Ou ser dispensado, né? Igual o guerreiro aí Depois disso aí, cara Nunca mais ele vai chegar Nem num policial militar Numa guarda municipal E vai falar de qualquer maneira Eu aposto, beleza? Por quê? Porque ele vai receber um esforço, mano Não é assim que funciona, beleza? Quando você estiver dentro do quartel, cara Tenha conduta Saiba se comportar, beleza, mano? Em cada local Em cada ambiente Você tem que ter uma conduta diferente Tem que se comportar De uma maneira diferente E eu já falei isso para vocês, ó Várias e várias vezes, beleza? Ser educado, cara Não custa nada Já que você não sabe falar Se você não sabe qualquer coisa Fica calado, mano Só responde o que te perguntaram Se você tem uma dúvida Uma pergunta Uma curiosidade Pergunta ali, beleza? Mas você chegar E chamar um militar Até mesmo um soldado aí E vocês pegaram um soldado Mais antigo Peru aí E chamar Ei, soldado Ei, soldado Quem é tu, cara? Para ficar falando Ei, soldado Tá maluco Ei, cabo Ei, capitão Você tá doido, cara? Isso é... Mano, isso não existe Dentro do quartel, beleza? E eu já falei, cara Isso é normal É a cultura dos caras Rapaziada O militarismo É um estilo de vida É uma cultura É assim que os caras vivem, beleza? Você que tá entrando agora Você já tem que observar E começar a se adaptar Os caras são seres humanos, cara Tem lá a brincadeira Tem a zoação e tudo mais Só que na frente dos superiores Você não pode ficar Dando esse mole aí Eu já falei pra vocês também, cara Que na frente de um oficial Você tem, sei lá, velho Um coronel Um tenente Um capitão Você, recruto Na frente do oficial Você não pode nem gesticular O que é gesticular? É fazer isso aqui, ó O que eu tô falando Conversar balançando as mãos Não existe isso, cara Você cola as placas E mexe somente a boca Fala o que ele quer ouvir Tá entendendo? E é isso que você quer? Então se adapte Saiba se adaptar Nesse novo ambiente Que você tá entrando, beleza? Então, cara Fica o bisu pra vocês, cara Se o cara foi dispensado aí Por conta desse motivo Já era Só lamento Você que tá assistindo esse vídeo Até agora, mano Quando você entrar Saiba se comportar Tenha conduta, beleza? Isso aí, cara É em todos os lugares, beleza? Então não entre no quartel De qualquer maneira Tacando foda-se Como se você Tivesse falando com a tua mãe Com teu pai Com teu irmão Com teus primos Com teus vizinhos Com os caras que jogam bola contigo aí Não é assim que funciona, beleza? Assim, ó Você vai pro xilindroceiro, beleza? Se você acabar entrando aí Se você não entrar Você vai ser dispensado também, cara E, ó E pros caras, ó Tanto fez, tanto faz, beleza? Então, rapaziada O intuito do vídeo A moral do vídeo É pagar esse bisu É meio tosco, né? Mas tem cara que realmente Não sabe se comportar Não tem nem noção disso aí, beleza? Pra você que já tem Ou já viu a situação aí acontecer, cara Deixa aí nos comentários aí Que eu quero ler aí Ver o que aconteceu já com vocês, beleza? Então, um forte abraço Fica com Deus Progresso sempre Fui 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma